A céu é uma terra, nada foge do controle deste Deus. Oh, Ele é o amigo fiel em todas as anas. Bem-vindo em nome dos seus amigos. Você sabe, pode cantar conosco, vamos adorar a Deus. Olha, não há um amigo igual a Jesus. Não há um banheiro fiel igual ao meu Jesus. Não há ninguém melhor que a vida confiante em Deus. Não há ninguém que até vê o vento e melhor que a vida confiante em Deus. Não há ninguém melhor que a vida confiante em Deus. Não há ninguém melhor que a vida confiante em Deus. Não há ninguém melhor que a vida confiante em Deus. Não há ninguém melhor que a vida confiante em Deus. Não há ninguém melhor que a vida confiante em Deus. Não há ninguém melhor que a vida confiante em Deus. Não há ninguém melhor que a vida confiante em Deus. Não há ninguém melhor que a vida confiante em Deus. Não há ninguém melhor que a vida confiante em Deus. Não há ninguém melhor que a vida confiante em Deus. Quando vem o medo da dor, é Jesus quem me abraça e me diz, calma, quando a guerra me assusta, me diz, calma, quando o mar é revolto, me diz, calma. Quando a pulha do mal se levanta, me diz, calma, quando o mar é revolto, 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 me diz, calma, eu estou, 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 calma Eu te escuto, rindo o tempo, até o meu serrido, sofrendo o teu choro, o teu grito, mas descansa no que te falei, te lembras que nunca falhei, aqui é do mar e o vento, sou amigo teu em todo o tempo. Teo!